Cristiano Sacramento, boa tarde. Me diga quem é que o Botafogo vai enfrentar na Copa do Nordeste do ano que vem e se são adversários perigosos. São difíceis, o Botafogo caiu no Grupo A. Na verdade, há uma grande disparidade até quando a gente pega entre as equipes que estão no Grupo A e as equipes que estão no Grupo B. Existem as equipes como Bahia, Esporte, estão no Grupo A, estão no Grupo do Botafogo, que sempre vai chegar na Copa do Nordeste como uma surpresa. No Grupo B, normalmente, as equipes que estão ali rondando a Série C do Campeonato Brasileiro, junto com o Náutico, que subiu para a Série B. A gente vai conferir como foi a solenidade realizada na cidade de Aracaju, em Sergipe, que definiu os grupos da Copa do Nordeste 2020. Confira. Aracaju foi a cidade nordestina escolhida para sediar o sorteio da primeira fase da Copa do Nordeste 2020. O vice-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou das novidades da competição. Tem algumas competições estaduais que foram reduzidas até para que possa a Copa do Nordeste ser conciliada. A volta do esporte para essa competição. O esporte é um dos grandes clubes também do futebol do Brasil e só vai abrilhantar mais ainda a competição. Serão 16 clubes divididos em dois grupos. A fórmula será a mesma de 2019. Um grupo contra o outro, sendo que os quatro melhores de cada grupo se classificam para a fase de mata-mata. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, diz que a fórmula adotada agrada os clubes participantes. O campeonato mudou, a fórmula ficou mais atrativa, mais competitiva. A competição que já virou muito tradicional aqui no Nordeste, para nós, é um campeonato muito importante. Está de parabéns aí a todos os envolvidos, especialmente o SBT, que topou mais uma vez essa transmissão, que impulsiona muito o campeonato. O SBT Nordeste tem acompanhado o sucesso do futebol regional com grandes transmissões. O diretor Ney Bandeira não escondeu a felicidade com mais um ano de parceria. Já soubemos que a CBF, junto com a Liga, estão fazendo tudo para conseguir horários de fim de semana, que dariam resultado de audiência, seja para a televisão, seja de presença de público. Então, eu acredito que a perspectiva 2020, por conta dessas modificações de horário, será ainda melhor. E vamos levar isso adiante, provavelmente até mais do que 2020. O mascote Zé Cabrito entrou carregando a asa branca, bola utilizada na Copa do Nordeste. Foi o pontapé inicial para o sorteio. Bola vai, bola vem. Grupos definidos. No grupo A da Copa do Nordeste, teremos Esporte, Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo da Paraíba, ABC, River do Piauí e Frei Paulistano. Já no grupo B, nós teremos Vitória, Ceará, Santa Cruz, Náutico, CSA, América de Natal, Confiança e Imperatriz. A taça mais desejada, a orelhuda, já está aqui estampada. Resta saber quem vai ser o dono dela em 2020. Será que o Fortaleza, atual campeão, se acha favorito? Favoritismo não. Mas entrando com metas mais arrojadas, com esse tipo de gestão que está sendo feita, eu creio que sim. Agora, é esperar ansioso o 2020 começar e assistir tudinho na tela do SBT Nordeste. Quem será o campeão da Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos? Momento bem importante para o futebol nordestino, Carine. Vamos relembrar, então, portanto, para o torcedor, como é que estão os grupos da Copa do Nordeste, grupo A, grupo B. A gente tem a imagem na tela, os adversários do Botafogo são os do grupo B. Santa Cruz, Vitória, Ceará, CSA, Náutico, América de Natal, Confiança e Imperatriz. O que é que a gente pode falar disso, Carine? O Botafogo vai ter velhos conhecidos no caminho em 2020. Santa Cruz, Vitória, Ceará, CSA, Náutico e também a equipe do Imperatriz, junto também com Confiança, foram equipes que o Botafogo jogou em 2019, tanto pela Copa do Nordeste, quanto pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O interessante dessa fórmula da Copa do Nordeste, Carine, é porque são dois grupos. Um grupo jogando contra as equipes do outro grupo, mas o adversário real são as equipes que estão no próprio grupo. Ou seja, o Botafogo disputa contra as equipes do grupo B, mas briga pela classificação com as equipes que estão no grupo A. A gente lembra que os quatro melhores avançam às quartas de final e aí, sucessivamente, a semifinal e a grande final da competição. Isso, Cris, hein? Muita emoção por aí, né? Bem bastante. 2020 é logo ali, a gente já pode dizer, né? A Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos já começou, Carine. Muito bem, Cris. Bom fim de semana para vocês. Até mais para todos nós. A gente segue agora. Eu quero ver as mensagens.